Presidente, qual seria, então, a possibilidade da compensação, né? O que o senhor colocaria como sugestão para que se tenha essa compensação de alguma forma, que o senhor, que a federação, considere justa? Eu acho que o principal para esse governo é parar de querer arrecadar e parar de gastar um pouco, né? Mas matematicamente falando, na prática... Vamos lá, fazer uma planilha do que dá para cortar de gasto do governo. Vamos fazer o desafio do governo apresentar o que pode ser cortado, o que pode cortar de privilégio, o que pode cortar de vantagem, o que pode cortar de gasto supérfluo que esse governo tem feito. Precisa ter 36 ministérios, precisa gastar tanto quanto está se gastando, precisa ter uma sana arrecadatória diária e constante, só arrecadando, 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 e a população brasileira sem sentir o resultado disso, porque gastam muito mais que arrecadam. Vamos ver o número de déficit fiscal que nós tivemos no último semestre, no semestre anterior, a prévia do PIB no último trimestre, que se não fosse agropecuária, seria negativo mais uma vez. Então, é só o governo ter responsabilidade e entender que acabou o momento da política, que aí é a hora de governar, que a gente vai conseguir achar uma solução para o país. Deputado, queria explorar um pouquinho mais esse incômodo, porque conversando hoje lá no Palácio do Planalto, eles estão sob avaliação de, de repente, trocar a medida provisória, como já fizeram anteriormente, por um projeto de lei. Eu sei que o conteúdo muito incomoda, mas a forma, eu senti conversando com lideranças, como foi feito, também foi um adendo, né, nesse estresse todo que vocês estão relatando. Se o governo decide recuar da MP e apresentar um projeto de lei à frente, abre espaço para diálogo ou não? Ou vocês estão fechados, tem que recuar e não tem alternativa no sentido de mexer com pisco-fins? Tem que buscar outra alternativa? Tainá, eu acho o seguinte, o governo, a partir do momento que ele resolva respeitar o Congresso Nacional e tratar com o Congresso Nacional da maneira como tem que ser tratado, a gente, obviamente, está aberto a ter qualquer tipo de conversa. Se o governo retirar essa medida provisória, que é o que nós exigimos, e apresentar uma tramitação de um projeto de lei que seja razoável e que a gente possa participar, articular, emendar e resolver o problema, é claro que nós vamos abrir o diálogo. O problema é que fazer uma medida provisória não tem diálogo com ninguém, ela passa a vigir no momento da publicação. Ou seja, eles querem botar o bode na sala, literalmente, me desculpe a expressão, mas é botar o bode na sala para tentar colher alguma coisa. Não tem criança nisso, o mais bobo ali também é deputado federal, ou seja, nós sabemos a nossa responsabilidade, nós sabemos o que significa isso e o governo não vai conseguir atropelar o Congresso dessa maneira. Deputado, o senhor percebe algum reflexo dessa ofensiva do governo, desse mau jeito do governo em relação a essa medida provisória e outras pautas que estão em discussão no Congresso Nacional, ou seja, impactando a agenda do governo? Veja, o governo já não tem articulação política faz bastante tempo, uma atrapalhada atrás de outra dentro do Congresso Nacional e isso segue. As pautas do governo, entre aspas, dentro do Congresso não são pautas do governo, são pautas de bancadas parlamentares que têm interesse A, B ou C. Hoje, quem comanda a pauta é o Congresso Nacional, porque há uma inabilidade total de articulação política desse governo com o Congresso Nacional e uma edição de uma medida provisória dessa e essa é mais uma prova dessa inabilidade e dessa falta de respeito com o Poder Legislativo.